Música A vacina foi aperfeiçoada na Fiocruz pelo Henrique de Azevedo Pena, que foi homenageado recentemente em Guilmanguia, Guilmanguia, Guilmanguia é um dos nossos edifícios para desenvolvimento de vacinas. A vacina tem alto poder protetor, é das vacinas que tem melhor poder protetor, maior capacidade imunogênica, como nós chamamos, e é capaz de controlar casos epidemias. Sempre que se usa a vacina, rapidamente controla a epidemia. Nós acabamos de ver isso em Minas Gerais. Aquela população lá, a zona rural de Minas Gerais, a população adulta de Minas Gerais era uma área de recomendação de vacina. A maioria das pessoas ali não estava vacinada. E por isso é que é um absurdo. Quando se usou a vacina, rapidamente controlou aquele epidemia. Em geral, somente uma dose protege por toda a vida. Eu estou dizendo em geral, que nem sempre. O caso mais famoso é do Dráuzio Varela. O Dráuzio Varela teve, que era amarelo, contou a experiência deles. Ele tinha recebido uma dose anterior da vacina e nós não certificamos que ele tinha recebido mesmo aquela dose anterior, porque ficou registrado. Então, as falhas vacinais são raras com uma dose, mas ocorre. E depois eu vou responder certamente a pergunta de vocês sobre isso. Estudos no Brasil indicam que aos 9 meses de idade, a proteção vacinal é de aproximadamente 90%. A gente não sabe exatamente, no caso da pele amarela, qual é o nível de anticorpos que é protetor. Então, é sempre uma afirmativa sujeita a algum risco. Mas, com o risco, com o nível considerado habitualmente como protetor, a proteção é então de 90%. Mas, em adultos é maior, é 95%, no mínimo, geralmente 98%. Então, tem uma diferença na resposta do mundo entre criança pequena e adulto. E há vários estudos indicam que a imunidade caia ao longo do tempo. Então, quando o Brasil, em todos os dias, manter um reforço da vacina de pele amarela, estará querendo cobrir falhas vacinais raras. E, me antecipando à discussão que eu quero ver, num cenário em que a demanda súbita pela vacina faz com que haja pessoas que não têm nenhuma dose, estejam tendo dificuldade de ter a sua dose, não é razoável existir uma segunda dose agora. Agora, vamos deixar acalmar a situação e depois a gente restabelecer a seguradora dose. Pelo menos, já era a nossa ideia, para o nosso planejamento. Os estudos mais recentes que foram feitos sobre esse assunto, foram feitos aqui na Filosofia. Em Bioninhos, ou no Centro de Pesquisa, René Rachuca. E, na verdade, esses estudos reiteraram, pelo menos laboratorialmente, há uma indicação clara de que a imunidade caia ao longo do tempo e que uma segunda dose é conveniente. A vacina de pele amarela é segura? Doa local, febre, cansaço, dor de cabeça, são febres e transitórios. Cerca de 10% das pessoas. Uma indisposição com um pouquinho de tempo. Mas, infelizmente, tem um problema grave de segurança com a vacina de pele amarela, que é a doença emissora própria. É rara, mas é grave. É 1 para 300 mil doses. Que número é esse? É o número que foi apurado em São Paulo. Em 2008, 2009, quando houve surdos lá em São Paulo, houve campanha de vacinação desse dado estirado de São Paulo. E que coincide com o dado americano dos países desenvolvidos de modo geral. Mas há lugares que não descrevem a doença viscerotrópica. A África não tem descrito. O norte do Brasil não descreve. Pode ser uma questão de populações diferentes. Mas pode ser também uma questão ligada à pesquisa. Porque só se consegue estabelecer que a doença viscerotrópica é causada pela vacina quando se pesquisa. Exige uma investigação. Se não houver investigação, não se passa em prática. A doença viscerotrópica é como se fosse uma pele amarela. Não é diferente. Não é igual. Mas é bem parecido. E é igualmente grave. E existe também uma doença neurológica. A forma mais frequente é como se fosse uma meningite ou uma meningite encefalite. Que, em geral, é benigna. Não é diferente do que acontece com a cachorra. A cachorra é causa frequente de meningite acética. Mas as pessoas foram sem sequência. Mas tem algumas casos graves. E tem uma reação alérgica estimada em 0,8% ou 2%. Como acontece com qualquer vacina. Então, a reação alérgica pode ser tratada com adrenalina. Mas a doença viscerotrópica é igual à pele amarela. O tratamento é de suporte. Em 1998, aqui na Fiocruz, houve uma reunião da qual eu participei. Onde houve a decisão de vacinar o país todo contra a pele amarela. Não houve discussão. Todos estavam de acordo. Mas, em 1999, foram descritos dois autos pela vacina. Foi um choque para nós. E foram descritos quatro casos nos Estados Unidos também nessa época. Isso obrigou a repensar a vacinação. Porque uma coisa é você vacinar num lugar onde está circulando o vírus. Onde as pessoas têm o risco de adquirir próximo. Outra coisa é vacinar a população de uma cidade onde não tem nenhum caso de pele amarela preventivamente. É errado? Não é. Mas o que pode acontecer? Eu vou dar três exemplos rápidos. Em Ica, no Peru, houve um terremoto. Era uma região costeira, onde não tinha pele amarela. Mas resolveram, sabe-se lá por quê, vacinar contra a pele amarela, como uma resposta ao terremoto. Como eles achassem que aquela situação poderia abrir o caminho para a pele amarela, sei lá. O fato é que morreram quatro pessoas na vacina. E em Ica, no Peru, houve uma revolta geral contra a decisão das autoridades de saúde de vacinar a população da cidade, como lá não tinha morrido ninguém de pele amarela e tinha ocorrido quatro anos pela vacina. O outro eu vivenciei. Foi no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Eu vi uma guia e me pediu para ir lá visitar a cidade. Tinha havido dois homens pela vacina. A cidade estava em pé de guerra. Nós estávamos entendendo como é que tinham vacinado se não tinha havido nenhum caso de pele amarela na cidade que tinha dois homens pela vacina. Eu estou falando isso com toda abertura para o ciclo, para que vocês entendam por que nós não vacinamos a população toda do Brasil desde 1998, por causa disso. E agora, no Rio de Janeiro, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a população sabe desses dados. Nós cansamos de colocar esses jornais. Já falamos pela televisão. As pessoas sabem dos eventos adversos, mas estão dispostas a assumir o risco desses eventos graves, porque existe um risco real próximo da doença. Então, eu diria que a população está preparada para se vacinar e está consciente de tudo. E é assim que a gente quer trabalhar. Espero ter respondido a sua pergunta. Aqui eu já expliquei para vocês. Os eventos adversos graves têm sido descritos como vacina de todos os produtores. Os casos americanos são de 98, 96 e a vacina de Sanofi Pasteur. A nossa é a vacina de Biomanguíde. Em áreas em que a vacina é aplicada na rotina, as frequências são baixas. Mas as áreas onde a vacina é aplicada na rotina, de um modo geral, são áreas onde a vigilância deixa o desejado. É possível que esses casos estejam passando desapercebidos. Fatores ligados à qualidade da produção não foram identificados. Quando surgiram os casos de ICA, no Peru, foram com a vacina de Biomanguíde. A Organização Mundial de Saúde veio a Biomanguíde, fez uma auditoria mais minuciosa possível e não encontrou nada ligado à produção que pudesse explicar os casos. E também não foram encontradas mutações no vírus que pudessem explicar os eventos adversos graves. Então, vocês vejam que não é fácil. Tem sido muito estudado quais são os fatores de risco para a doença psicotrópica, o evento mais grave da vacina. Foram identificados, por exemplo, homens idosos, mais do que mulheres idosas. Mulheres de 19 e 34 anos. Às vezes, mulheres absolutamente saudáveis, imprevisíveis. Doenças autoimunes. Há uma evidência bastante forte de associação. Pessoas com timectobia. O timo é uma água que nós temos no tórax, no bediastino, e que regula o sistema imune. Quando a pessoa tem doença do timo, por exemplo, com câncer, ou quando a pessoa retira o timo por qualquer razão, existe um risco aumentado de doença psicotrópica. Talvez porque, eu diria até certamente porque, quando se tira o timo, a pessoa fica sujeita à doença autoimune. Então, devem fazer parte desse mesmo conjunto da doença autoimune. Crianças com menos de 11 anos também têm um risco maior. E por que dose pressionada? É claro que fazer uma dose da vacina, que nós resolvemos, que o Ministério da Ação resolveu fazer agora, é porque está havendo uma situação de demanda maior do que a oferta. Apesar de que Guilmanguinhos entregou uma quantidade muito grande de vacina, cerca de 20 milhões ou mais no primeiro trimestre deste ano, chega o momento em que há um descompasso entre a produção e a demanda. Então, se pensa em fazer uma dose, certamente por isso, e se pensa em fazer dose pressionada. Porque com a dose pressionada, a gente pode multiplicar por 5 números de doses. Se a gente tem 5 milhões de doses, pode pensar mais em 25 milhões. Os estudos que permitiram o uso de dose pressionada na África, foram feitos aqui na Fiocruz e Guilmanguinhos. O segundo desses estudos foi coordenado por mim. E todos os dois foram feitos em ocasiões em que havia escassez de vacina. Foi em 1998, 1999, perdão, na década de 80, em 1984, o primeiro estudo de dose resposta. E o segundo foi em 1999, quando, em 2009, quando houve aquela epidemia, inclusive os casos da Rio Grande do Sul que eu falei, e que também, a epidemia de 2008, 2009, se estendeu ao Paraguai, à Argentina, outros países, e Guilmanguinhos, em um certo momento, não conseguia atender a toda essa epidemia. Quero ressaltar que Guilmanguinhos é o maior produtor do mundo de vacina de ferro amarelo. Fornecido com o Guilmanguinhos, só essa nota que pode ter. Agora, é uma vacina que o mercado mundial, para a necessidade do mundo, é uma vacina que deveria ter uma produção maior. É uma produção escassa para as necessidades. Certamente, embora não esteja escrito isso, a Organização Mundial de Saúde, quando recomendou apenas uma dose, estava olhando o cenário da África. Porque o Brasil tem um produtor de vacina. Importante. A África tem um problema muito maior de escassez de vacina. O ano passado, houve uma epidemia em Angola e no Congo. E fomos nós que sugerimos usar a dose paracionada no Congo. A sugestão foi aceita. E a dose paracionada foi um sucesso. Controlou rapidamente a epidemia do Congo, República Democrática do Congo. E um estudo que foi feito com coladas de sangue e dosagem de anticorpos, mostrou sobre uma conversão de 98%. Com um quinto da dose. Por que não se usa de rotina a dose paracionada? Porque os estudos que nós fizemos foram em adultos. E nós não sabemos se em criança, especialmente criança pequena, vai funcionar tão bem. Na África foi usada em acima de dois anos de idade. E na rotina a gente começa a vacinar os nove meses de idade. O segundo motivo é que nós verificamos que um ano depois da vacina, a imunidade estava mantida. Mas nós não sabemos se dez anos depois ainda estará mantida. Então pode ser que a duração da imunidade seja menor. Nesse exato momento, nós estamos reconvocando os voluntários do estudo de dose resposta de 2009, para saber se eles continuam imunes. Mas nós não temos ainda os resultados. Na verdade, nem terminamos. Nós estamos com o estudo em andamento. Então, a dose paracionada é para situação em barato emergencial ou situação de escassez de vacina. Por exemplo, se tiver que vacinar rapidamente, e na África, no Congo, em Kinshasa, estava havendo febre amarela urbana. Eles precisavam vacinar mais de 10 milhões de pessoas em intervalos de tempo muito curto. Então, isso só foi possível com a dose paracionada. Como evitar os eventos adversos graves? Há várias indicações de que os eventos adversos graves, principalmente a doença visceroprópica, deve ser a fatura genética do indivíduo. Porque não se encontrou outra explicação. Então, nós temos que estudar a genética das pessoas que tiveram esses eventos adversos. Se pudermos identificar esses fatores, talvez a gente possa desenvolver o mesmo diagnóstico para identificar essas pessoas que então não receberiam a vacina. A ideia é ter um kit diagnóstico que permita fazer um teste do sangue, talvez uma bota de sangue da pessoa, e aí verificar se aquela pessoa tem aquele marcador biológico que o identifica como ter um risco maior de adiantar de liberar essa vacina. Então, é exatamente um estudo que nós também estamos começando agora, nós desenvolvemos um protocolo junto com a Universidade Rockefeller, a mesma Universidade Rockefeller que desenvolveu a vacina de terronavela lá atrás. Esse protocolo foi desenvolvido por nós, por uma discussão conjunta. O Jean-Louis Casamal é um geneticista especialista em genética de doenças infeccionais. O Steve C.L. é um clínico com quem eu interagi. O Charles Price, que faz parte do grupo, na verdade é o chefe desse grupo todo, ele foi a pessoa que pela primeira vez sequenciou o vírus da pele amarela. Uma cooperação então do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, e o Mambuinho, é um estudo que a gente deposita muita esperança de ter uma maneira de fazer um teste, como se fosse um teste do pezinho. A ideia é, a pessoa vai ao posto de saúde pela primeira vez, fazer a primeira vacina, faz o teste do pezinho, faz esse teste, e se a pessoa é positiva, que tem um patrão de risco, já fica registrado como uma contraindicação à vacina. Esse estudo envolveu um acordo jurídico, e demorou bastante tempo para ser aprovado por todos, porque envolve patentes e material de transferência de material de remédio. E outras possibilidades, terapêutica antiviral, o Agrae já explicou aqui no momento que tem nada de concreto, e vacinas inativadas ou de subunidades. A vacina que nós usamos atualmente é uma vacina vírus-vírus, vírus-vírus atelados. O André falou, para cada 10 ou 20 casos de pele amarela, tem uma doença grave, talvez um óbito para 10 ou 20 casos. No caso da vacina, são 300 doses para um evento grave. Então, a vacina é imensamente benéfica. Mas, se nós tivermos uma vacina não viva, nós não teríamos com essa vírus-vírus, certamente. Então, nós temos dois projetos de desenvolvimento em dia 1 em dia, mas ainda estão em base de desenvolvimento, ainda em experimentação animal, e vai demorar bastante tempo, até que o produto possa ser aprovado e aplicado na população. Atualmente, o que se pode fazer, hoje estou terminando, não aplicar a vacina nas contraindicações. Quais são as contraindicações? Crianças com meninas de 6 meses, imunodeficientes e pessoas com doenças do tipo. Aplicar judiciosamente a vacina em dúvidas de risco. Pessoas com alergia ou gelatina. Se a pessoa está em um lugar em que o risco da pérola é alto, vacina no ambiente, está lá com adrenalina na mão. É uma decisão. Idosos, não é contraindicação, não é precaução. Lactantes, quer dizer, mulheres que estão dando de mamar para os bebês. Porque o vírus pode passar pelo leite materno e pode infectar a criança e isso pode ser grave. Tivemos gestantes. Normalmente, não se vacina gestantes com vacina de vírus vivo. Vai ser uma área de risco, de tabela amarela. Vacina. Houve um estudo com mais de 400 mulheres que tomaram a vacina inadvertidamente, não sabiam que estavam grávidas e não aconteceu nada. Ainda assim, a gente mantém como precaução. Pessoas com doenças autoimunes, pessoas HIV positivas, não imunodeficientes, não são contraindicações, são precauções. Vacinar somente pessoas que moram em áreas com recomendações de vacina ou viajantes que para elas se dirijam. Tratamento oportuno da doença miscelotrópica, como o André falou, aqui em relação à própria doença. E tratamento oportuno e adequado das relações alérgicas, que é relativamente fácil porque basicamente é aplicar adrenalina. aqui são alguns links úteis. Esse último link aqui é sobre o uso dos idosos relacionados no site da Organização Mundial de Saúde. Obrigado. 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 Obrigado.